É verde o fundo do mar É verde essa imensa floresta É lindo, é só olhar Esse olhar numa grande árvore Vai ver as flores como se fosse o céu É a natureza se mostrando pra gente E a gente sente que pode mudar É verde o fundo do mar É verde essa imensa floresta É lindo, é só olhar Esse olhar pra uma grande árvore Vai ver as flores como se fosse o céu E a natureza se mostrando pra gente E a gente sente que pode mudar O som, o som, o som, o som, o som, o som Verde vale O som, o som, o som, o som, o som, o som Verde vale Vale a dança que toda garganta quer dançar Vale, vale o som, o som, o som, o som, o som, o som A gente vale Sempre vale Verde, verdade Quero ver-te Sempre em todo lugar Música 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 Verde, verde, quero ver-te sempre em todo lugar Música Música O som do verde vale 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 Música 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 Música